Oi gente, eu sou o Edu e hoje eu trouxe o vídeo mais pedido do canal. Eu acho que pra todo canal que faz conteúdo literário relacionado à literatura é o vídeo mais pedido, que é a Bookshelf Tour. A Bookshelf Tour nada mais é do que mostrar todos os livros que a pessoa tem, todos os livros da estante e fazer um breve comentáriozinho sobre o livro, o que achou, o que não achou. Mas eu já quero avisar pra vocês que eu não li todos os livros da minha estante, tá? Tem muitos livros novos, muitos livros que eu comprei assim, tipo, teve promoção muito grande. Eu comprei tipo 10, 15 livros e alguns eu perdi vontade de ler, alguns eu vou doar. Então eu vou até avisar, mostrar alguns ali pra vocês que eu vou doar, ou vou trocar no Scooby, ou vou vender, enfim. Eu vou fazer alguma coisa com esses livros até pra diminuir a quantidade de livros que eu tenho, porque eu sei que eu não vou ler todos eles. Mas é lógico, a grande maioria eu quero ler, a grande maioria eu sei que eu vou ler. Mas tem alguns também que foram livros que eu li já, que eu não gostei e que eu quero me desfazer, ou passar pra outra pessoa que possa ler também e gostar também, enfim. O recado já tá dado então, então não vamos ficar enrolando porque a Bookshelf é um vídeo bem grande, então vamos lá. Então gente, essa é a visão geral da estante. Me desculpem se eu tremei muito, tá, durante o todo o Bookshelf, mas eu tenho um leve Parkinson, então talvez eu tremo um pouco. Então, bora pra primeira prateleira. Bom, essa é a primeira prateleira. Tá cheia de coisa em cima. Dessa prateleira aqui são livros de parceria, de uma parceria que eu não tenho mais, então a maioria dos livros eu não li, já vou avisando. Aqui tem o Copo do Capitão América, Guerra Civil, Batman, aqui umas coisinhas de Star Wars, e aqui o balde do Homem-Aranha de Volta a Lá. Então, vamos para os livros. Aqui primeiro tem o livro Desafio, que é uma fantasia da Novo Conceito. O Projeto Angel aqui, do Maximum Ride, do James Patterson. Esse livro eu sei que tem um filme, eu quero achar o filme pra ler o livro e assistir o filme. Aqui tem As 10 Coisas que Aprendi com o Amor. Esse livro aqui eu ia dar pra alguém, eu não lembro pra quem que eu tinha prometido dar esse livro, eu acho que foi pro meu amigo Matheus, se eu não me engano. Aqui tem A Distopia Fragmentados, que eu não sei, eu não gostei muito. O livro, o álbum. Aqui o Bruxos e Bruxas, que eu queria tanto ler isso, eu queria tanto, participei de vários sorteios na época. Não ganhei nenhum e tive que comprar, e aí eu nunca li porque todo mundo falou muito mal. Daí aqui eu tenho o Dom, né, da mesma série. E o Fogo, falta o último. Aqui tem a Livraria 24 Horas, do Mr. Penumbra, que eu não cheguei a ler porque minha mãe não gostou, e daí eu fiquei tipo, ai não, não quero mais ler. Aqui tem Eu Te Darei o Sol, que é um livro que muita gente gosta, só que esse foi um dos piores livros que eu já li. Eu achei a história muito chata, a narrativa muito horrível, e os capítulos são gigantes, tem tipo 50, 80 páginas. Aí tem o Esperando por Dobo, Mentiras que Confortam. Aí aqui tem Estranhas Velas Mágoas de Avalavender. Esse livro eu comecei a ler e eu achei horrível, daí eu parei e abandonei. Aí eu tenho aqui Apenas Um Ano, que é o segundo livro da série, e eu quero comprar o primeiro, que é apenas um dia pra poder ler ele. E depois de ler eu também acho que vou dar ele de presente pro meu amigo Matheus. Aqui tem A Desconhecida, eu nunca li esse livro, não tenho vontade, eu recebi de parceria na época, mas eu não pedi. A mesma coisa pra esse Bangalô. Aqui tem Questões do Coração, da Emily Giffin. Aí tem A Casa das Orquídeas, que foi um dos primeiros livros que eu comprei pra minha estante, até hoje eu não li. A minha amiga Tiffany vai me matar porque eu nunca li esse livro e ela disse que é maravilhoso, só que eu tenho um pouco de medo pra ele ser um calhamaço. Mas é uma história que conta algumas coisas de um passado e de um presente e tal, e eu tenho bastante curiosidade de ler. Aí tem também aqui O Prometo Falhar, que uma vez eu tirei uma foto imitando essa foto aqui, ficou bem engraçada na verdade. Aí tem O Soldier, é ler até o fim. Aí mais um com o cachorro também, que é a mais pura verdade. Gente, esse livro é tão legal, tão legal, tem resenha aqui no canal, vou deixar o link ali nos cards. E é... ai, esse livro é muito bom. Aí tem Outra Distopia aqui também, Todos os Nossos Ontens. Aqui tem O Como Se Apaixonar, da Cecília Ardern. Esse livro aqui eu também vou doar, vou dar pra Tiffany, só quero ver se eu leio antes ele ou se a minha mãe quer ler. Aí aqui tem a trilogia Estilhasseme, que eu vou ler esse ano, tenho muita curiosidade pra ler. Só que agora tem mais um monte de livro extra, então eu continuo a série. Esse aqui é o livro da minha mãe, que eu não sei porque que tá aqui, ela comprou numa feira do livro. Que é O Vivo Pra Contar, da Lisa Gardner, é um livro policial. Aí tem esse livro aqui do Augusto Cury, que eu comprei pela capa, mas o único que eu tive vontade de ler. Esse Sou Louco Por Você, que como a própria título já diz, é um romance. Aí tem o livro 1, da Escola do Bem e do Mal, que eu ganhei da minha amiga Bruna e a mãe dela, Tia Maria. E eu preciso muito ler esse livro, eu tenho muita vontade, só que eu tô só enrolando. Aí tem aqui Alma, o primeiro, e eu tô esperando comprar os outros pra poder ler a série. Tem A Maldição do Lobisomem e O Segredo das Sombras. Esses dois livros aqui, eles têm continuação, só que a continuação não foi lançada ainda. Então, tipo, eu não sei o que fazer, se eu leio, se eu dou, se eu troco, eu não sei ainda. Essa é a segunda prateleira, né, que tá embaixo daquela. E, bom, aqui eu tenho o meu Chewbacca, Bobo Red, e o meu Yoda, Bobo Red também. Tem o negócio do McDonald's. A minha Instax Mini, filme da Instax, e a pilha aqui, que é muito importante deixar a pilha fora, pra não acontecer de oxidar, né? Então, vamos aos livros. Eu tenho aqui O Aprendi de Assassino. É uma trilogia, eu preciso comprar os outros livros, porque eu quero ler tudo de uma vez, porque eu sei que eu vou gostar, né, uma mistura de fantasia e tal, e é um livro que é meio sangrento, e a autora escreve muito bem, assim, pelo que o pessoal fala. E esse aqui, ele tem uma jacket, porque ele tem aquela capa original lá, que tem aquele cervo. Depois tem o Dragão de Gelo, do George Martin. Esse livro, apesar dele ser um livro infantil, ele é meio forte, assim, meio sanguinário, sei lá. Aqui eu comprei pra ler por causa da série, só que eu acabei só assistindo a série e não li o livro. Que eu ganhei de um amigo. Se eu não me engano, eu ganhei de um amigo, eu não lembro mais, gente, na verdade. Mas eu tenho muita vontade de ler, só que faltam vários livros. Aqui tem a trilogia do Rafael Dracon, né, que é a dos Dragões de Éter. E, eu não sei, a minha mãe leu essa trilogia, ela não gostou. E aí, eu tô em dúvida se eu leio ou não, tenho um pouco de medo. Aqui tem um livro que eu recebi de parceria também, que é Amor Imortal. É um livro meio espírita, de anjos caídos. E eu não sei, eu não pedi, eu não tenho muita vontade de ler, não sei o que fazer com esse livro. Talvez eu leia um dia e sorteio os outros, porque eu recebi mais dois, mesmo não tendo pedido. Aí tem também aqui O Caiu do Céu, que a minha mãe também comprou numa feira do livro. E ela nunca leu, e enfim, tá aqui. Aí tem esse livro aqui que eu ganhei num evento que teve aqui na minha cidade, foi na Saraiva, se eu não me engano. Que é A Canção do Sangue. Eu nem sei se eu vou ler esse livro, se eu vou sortear, se eu vou trocar, enfim. Aí tem O Afanado da Senhorita Peregrina, a versão mais antiga. E a versão mais novinha. E, nossa, eu gosto muito dele. Ele tem um vídeo aqui no canal comparando o livro e o filme, vou deixar linkado ali em cima nos cards pra vocês também. Aí aqui eu tenho o Encontrando-me, da Cora Karma. E eu também tenho o Fingindo. Só não tenho o primeiro, que eu nunca lembro o nome, que a Tiffany sempre tem que me lembrar o nome, porque eu nunca lembro. Acho que é Perdendo-me, se eu não me engano. É, Perdendo-me, Fingindo e Encontrando-me. Então eu tenho o Fingindo, e eu amei, ele tá emprestado pra Andresa, que trabalha comigo, minha amiga. E aqui tem o Encontrando-me também, que é muito, muito bom. Eles fazem um mochilão e tal pela Europa. E, nossa, é muito incrível, sério. Esse livro é muito, muito bom. Ele é meio hot, mas ele é muito bom. Não que ser hot seja ruim, mas é que eu não leio tantos livros nesse estilo, assim, mas esse eu amei. Aí aqui tem um livro que eu ganhei do meu amigo Leandro, que é o Lado Mais Sombrio. Ele é inspirado em Alice e Peças Maravilhas. Aí eu tenho o segundo também, que é o Atrás do Espelho. Só que eu não li ainda, porque eu tenho que comprar o último. Aí aqui tem a trilogia do Clã dos Magos. E eu queria muito, muito ler essa trilogia. A minha mãe leu, ela amou, só que ela disse que o final é muito triste. Daí eu tô tipo, ai, será que eu leio, será que eu não leio, que é muito triste. Aí tem também aqui, o Mistério dos Cavalos Alados. Esse livro dizem que é muito, muito triste. E eu fico tipo, meu Deus, será que eu leio, quando que eu vou ler isso? Tenho que ler numa tacada só pra sofrer de uma vez só. Aí aqui eu tenho A Biblioteca Invisível, da Genevieve Kogman. Esse livro é maravilhoso, muito, muito bom. Ele veio com esse negocinho aqui que eu ganhei da editora, porque a editora mandou um livro novo, porque o meu outro, tudo da capa aqui, a parte dourada tinha saído. Daí a editora Morro Branco mandou outro, fiquei muito feliz. E, gente, esse livro é muito, muito bom. Sério, ele é maravilhoso. Ele lembra um pouco a série Doctor Who, que é a minha série favorita. E sério, eu amei demais. Aqui eu tenho Três Coroas Negras, que é da Kinder Blake. E, gente, eu fiz uma leitura conjunta com a Mari do canal Admirável Leitor. Vou deixar o link do canal dela ali em cima dos cards pra vocês conferirem. Gente, esse livro foi um dos piores livros que eu já li na minha vida. Sério, eu achei esse livro muito, muito ruim. A narrativa muito horrível, a história sem graça. E eu acho que ele prometeu muita coisa e não cumpriu. E foi um livro que eu li muito arrastado, ele é super minúsculo e, sabe, não deu. Eu também tenho A Guardião de Histórias. Esse é um livro que no começo eu achei ele chato, mas depois eu achei ele incrível. Acabou se tornando um dos melhores livros que eu li no ano de 2016. Se eu não me engano. Sério, gente, esse livro é muito, muito bom. Muito bom mesmo, assim. Nossa, tipo, só de olhar pra ele que eu já tô tendo vontade de reler. Aí aqui eu tenho a série dos Garotos Corvos. Eu li o primeiro livro e eu tava esperando muito, assim, dele. E eu achei horrível e eu não pretendo continuar a série. Eu vou ou vender toda a série ou trocar no Scoob, enfim, não sei ainda o que eu vou fazer. Aí eu comprei, né, há pouco tempo, Six of Crows, que é da Libardugo, autora da trilogia Grisha. E eu pretendo ler ele muito em breve porque eu já sei que eu vou gostar muito. Aqui tem A Garota no Gelo, que eu ganhei do meu amigo Raigur e eu preciso ler. Eu ganhei de presente de aniversário. Tem também My Lady Jane, né, Minha Lady Jane. Ai, gente, esse livro é maravilhoso. É um dos meus livros favoritos da vida, assim. Ele é muito, muito bom, muito engraçado. E, ai, sério, ele é maravilhoso. Aí aqui tem A Profecia de Sansara, da Letícia Villela. Eu recebi esse livro de parceria, mas depois eu descobri que ele é o segundo de uma série. E a autora acabou não me mandando o primeiro, então, tipo, tá aqui parado. Aqui tem esse Enigma de Londres, que eu ganhei da minha amiga Luane, porque eu achei a capa bonita, mas um dia eu quero ler. E aqui tem esse livro que ele veio errado. Eu fiz uma compra na Amazon e veio esse livro aqui. E eu não comprei, sabe, tipo, veio ele como livro extra. Então, quem sabe um dia eu leia. Bom, essa é a próxima prateleira, embaixo da anterior. Aqui tem os meus popfunkos dos Doctors, que tá fora da ordem, mas enfim, não importa. Tem a Torre Eiffel. Gente, tem um pendrive aqui, meu Deus, o pendrive que eu tava procurando. Enfim, agora eu já sei que tá aí. Tem essa canequinha do Darth Vader que eu comprei da Avon. Então, vamos pros livros. Aqui tem a série Crepúsculo, né, que todo mundo conhece. Os livros estão todos fora de ordem. Uma hora eu arrumo, tá, não se preocupem. Não fiquem com um toque. Eu amo muito Crepúsculo, eu li na época da adolescência. Sei que muita gente hoje fala mal, mas até agora eu gosto. E, nossa, a Lua Nova foi um dos meus livros favoritos. Eu meio que entrei em depressão junto com o livro na época. E, sério, eu acho muito, muito bom e, enfim. Mas eu não gosto muito dos filmes, só do primeiro. Aí tem A Breve Segunda Vida de B. Turner, que é um spin-off. E eu tô lendo ele, na verdade eu tô ouvindo o audiobook dele. E eu tô achando bem legal e preciso continuar a leitura porque eu dei uma parada. E tem também aqui A Hospedeira, também da mesma autora, né, que todo mundo conhece pelo filme. Eu acho essa capa incrível. Eu acho muito melhor do que aquela capa com aquele olho só, que é a capa normal do livro. E depois que eu assisti o filme, eu fiquei tipo, ai tá, não quero mais ler. Mas ainda quero ler, só que eu quero esquecer um pouco o filme porque eu lembro de tudo, sabe? De cada detalhe. E aqui tem a série Rush Rush, né, que tem Sussurro, Silêncio, Crescendo e Finale. Que é uma série de Anjos Caídos. E a minha mãe leu e a Moe é uma das séries favoritas dela, depois de Harry Potter. E eu preciso ler, só que, sei lá, tipo, todo mundo fala que tem umas coisas meio chatas, meio tensas. Então, não sei. Um dia eu leio e já tá muito tempo aqui na minha estante. Mas eu... Não sei. Eu não sei se eu perdi a vontade ou não. Aí eu tenho também aqui, Tocando as Estrelas, da Rebecca Surly. Eu já falei dele várias vezes no canal. É um livro que é muito, muito bom. Ele originou aquela série de TV chamada Firmals in Love. Tenho também aqui o Bela Maldade, que é da Rebecca James. Esse livro, eu tenho, sei lá, um amor e ódio por ele. Eu marquei, tipo, bastante coisa nele. Toda vez que a história tava ficando boa, a autora fazia uma merda, sabe? Mas, bom, esse livro é realmente muito bom. Depois eu tenho aqui Valiant, da Holy Black. E aqui tem uma jacket que a minha amiga Bruna fez. Essa jacket ficou bem bonita. Eu acho esse livro muito bom. Ele é uma fantasia urbana, contemporânea e tal. Que tem fadas e, nossa, é muito, muito boa. Tem também aqui Tartarugas Atela embaixo, do John Green, que todo mundo conhece. Esse livro se tornou um dos meus favoritos. Eu achei ele maravilhoso. Sério, ele é muito, muito incrível e muito estocante. E olha que eu nunca gostei de John Green. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar ali em cima nos cards. Se não couber nos cards, eu vou colocar lá embaixo na descrição, tá? E aqui também tem Você no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Que eu acho que depois de Harry Potter, eu acho que esse é o meu livro favorito da vida. Eu... não sei. Eu não tenho nem palavra pra descrever o quanto eu amo esse livro. Depois tem aqui O Presente do Meu Grande Amor. Que é um livro de contos de histórias de Natal. Que eu fiz buddy reading com a Tiffany do canal Antes da Leitura. Eu vou deixar aqui em cima nos cards ou ali embaixo na descrição, enfim. O link do canal dela pra vocês irem lá conhecer também. E esse livro é muito, muito bom. Tem alguns contos que são horríveis. Tipo o da Laney Taylor, que eu odiei. E o da... como é que é o nome da Minnie? Não, gente. Eu já esqueci aqui. Sam White é maravilhoso. Da Kelly Link. Sério, o conto dela é horrível. É um dos piores contos. O dela e da Laney Taylor. Mas o resto dos contos eu achei muito, muito bons. Depois tem aqui, falando da Laney Taylor, os dois primeiros livros aqui da trilogia dela. Que eu nunca li. E eu queria muito ler. Só que depois de ter lido aquele conto dela, que eu achei horrível. Eu perdi a vontade. E tem Half Bad, que eu não sei porque que eu comprei. Porque eu não tenho vontade de ler. E O Cerco da Noite, que eu comprei porque eu achei bonito. E porque um amigo meu me falou muito bem. Só que ainda não tive tempo pra ler ele. Depois tem os quatro primeiros livros da série Os Legados de Lauren. Que eu troquei com o meu amigo Matheus. Esses livros há muitos anos atrás. Até hoje não li. Eu assisti o filme, né? Eu sou número 4. Eu amei. E eu preciso ler. Eu só tava esperando lançar todos os livros da série. Já lançou e eu não li ainda. E aí tem aqui o segundo e o terceiro. Lá do Orphanet Serito e Peregrini, né? Que é a Cidade dos Etéreos e Biblioteca das Almas. Esses livros são Capadori com Jacket. Eles são muito bonitos. Só não vou ficar tirando todos aqui. Porque vai ser meio tenso. Não vou mostrar por dentro. Mas enfim. E aqui tem A Menina que Roubava Livros. Que eu comecei a ler, mas eu não gostei muito. E daí eu assisti o filme. Também não gostei muito. Só assisti a metade do filme. E tem aqui Um Dia do David Nichols. Que foi um dos primeiros livros que eu comprei pra minha estande também. Eu perdi totalmente a vontade de ler ele. Minha mãe leu e ela odiou. Eu tenho Predestinados. Comprei ele só porque tava em promoção. E a Editora Intrínseca não lançou a continuação dele. E daí tipo, não sei se eu leio ou não. Aqui em cima tem Gata Branca do Holly Black. Eu preciso continuar a série que eu só li esse que é o primeiro. Eu achei ele muito legal. E a Holly Black é minha autora favorita, né? É a pena que ele é meio clichê em algumas coisas. E que é meio óbvio. Ou umas coisas que acontecem no livro. Assim, é meio fácil de sacar, sabe? Daí depois aqui eu tenho essa trilogia. Que é Em Busca de Wondla. Que ela é escrita e ilustrada pelo ilustrador da série As Crônicas de Spider-Rick da Holly Black. Eu preciso muito ler esses livros. Só que como eles são meio infantis assim. Eu tô meio tipo, ah, não sei quando que eu leio. Mas eu esperei muito tempo pra lançar esse último livro aqui. Ele lançou recentemente, sabe? E eu acho que no final do ano passado. Recentemente, tipo, a gente tá no meio do ano. Mas enfim, eu quero muito ler. Aqui tem o 365 Dias Extraordinários. Eu li ele, mas tipo, achei meio ok assim. Aqui tem dois livros da minha mãe também. Que é o Prometida e o Encontrada da Karina Risse. Vou tentar mostrar a capa melhor. Porque eu acho que todo mundo conhece essa série, né? Eu tenho o restante da série. Que tá aqui embaixo, eu acho, nas outras prateleiras. Minha mãe amou essa série. Eu até comprei outro box dela. Daí aqui eu tenho Os Goonies. Que é baseado naquele filme dos Goonies, né? E eu achei muito, muito bom. É, o filme e o livro são iguais. Aí tem esse livro aqui, O Rei Rato. Que é um livro que ele não existe mais porque a editora faliu e tal. Não lembro qual era a editora aqui, mas eu acho que era a Tarja Editorial, se eu não me engano. Eu comecei a ler ele, li 100 páginas, tava achando bom. Só que fui esperar o meu amigo Matheus pra ler. Até hoje a gente não continuou. E aqui tem o Tabuleiro dos Deuses, né? As Cônicas de Atlântida. Eu quero muito ler esse livro, só que a letra dele é minúscula. Eu tô com um pouco de preguiça. Mas desde que eu comecei no Booktube, que eu vi um vídeo do Danilo do canal Cabina Literária. Eu sempre quis ler esse livro, daí eu comprei e até hoje não li, sabe? Bom, mais uma vez, essa é a estante embaixo da anterior. Aí aqui eu tenho aquele meu Cobo Mágico. Aqui o Crystal Feet de Frozen. Aqui o negocinho que eu ganhei. Ó, já aproveita e já deixa o seu like no vídeo. Aqui que eu ganhei do professor lá que trabalha na escola de inglês que eu trabalho. O professor Diego, ele trouxe pra mim de presente lá dos Estados Unidos. Eu sempre quis ter um copo de Starbucks, porque aqui em Santa Catarina não existe Starbucks. Aqui tem o meu Funko da Malévola, que é o meu Pop Funko favorito. Eu adoro ele. Eu achei ele muito bonitinho e eu adoro o filme da Malévola. Então vamos pros livros. Aqui tem o Prometida e o Desencantada da Karina Reis, que a minha mãe leu. Aqui eu tenho o outro livro também, que é o Destinado. E aqui eu tenho o Leak. Esse livro eu tenho que continuar lendo ele. Eu li, tipo, essa parte aqui. Ele é um livro meio hot também. Ele foi emprestado pela minha amiga Andresa, que trabalha comigo. E eu preciso ler pra devolver pra ela, gente. E aqui eu tenho o The Crow Prince, da Holy Black. Que é a minha autora favorita. Esse aqui é inglês ainda e eu preciso ler. Eu quero treinar meu inglês com ele. E eu tenho também aqui o Graham, o Continente Lemuria. Que é do Vinicius Fernandes. Eu preciso ler esse livro. É o autor nacional. Aí aqui tem a série de Como Treinar Seu Dragão. Eu li os três primeiros livros. Aí depois eu abandonei a série, porque tava tudo se repetindo. E aí eu pretendo ou trocar esses livros, ou vender, não sei o que eu vou fazer ainda. Aí aqui tem a série Beautiful Creatures. Que é uma série que eu amo muito. Que é uma série de conjuradores, que são tipo bruxos e tal. Que o primeiro livro é o 16 Luas, que originou aquele filme, que é horroroso. Que é uma das piores adaptações literárias que eu já vi na vida. E aqui tem um spin-off. Não é bem um spin-off. Ele é um livro entre essa série e a próxima das autoras. Que é O Sonho Perigoso. Aí aqui eu tenho a menina mais free de Coldtown, da Holy Black. Que eu acho que é o livro mais fraco dela. Que é um livro sobre vampiros. Eu acho que todo mundo deve conhecer. E aqui tem Boneca de Ossos, que é um livro infantil também da Holy Black. Que eu achei muito, muito bom. E aqui tem O Canto Mais Escuro da Floresta. Tem vídeo no canal aqui sobre ele. Vou deixar ali embaixo na descrição, nos cards, onde couber. É o meu segundo livro favorito da Holy Black. E é um dos meus livros favoritos. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. E aqui eu tenho a minha raridade, que são os livrinhos das Chronicles of Spider-Rick. Eu que fiz esse box aqui de papelão e tal. Ele é um papelão tipo de caixa mesmo, de papelão, sabe? E esses livros são bem raros de encontrar e são bem caros. E eu amo essa série. É a minha série favorita da Holy Black, que originou o filme das Chronicles of Spider-Rick. Que é bem parecido, na verdade, só o final aqui do último livro. Que no livro é mais sangrento, assim. E no filme é mais infantilizado. Aí aqui eu tenho o primeiro livro da série Magisterium, que é o Desafio de Ferro. Eu achei esse livro muito, muito legal. Todo mundo comparou na época com o Harry Potter, mas eu não achei muito a ver. E aqui tem o segundo, que eu preciso ler, que é o Luva de Cobre. Eu ganhei ele também da editora de presente. Aí aqui começam meus livros da Cassandra Clare. Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Eu li a série inteira, né? E aí tem aqui também a trilogia das peças infernais, né? Que tem aqui, tá tudo fora de ordem, mas tudo bem. Que o primeiro é o Anjo Mecânico. O segundo, que é o Príncipe Mecânico. E o terceiro, que é a Princesa Mecânica. Depois tem aqui esse livro aqui, que tem essa capa aqui, que tem essa cor horrorosa de diarreia. Que é uma história de notáveis caçadores de sombras e seres do submundo. Um dia eu leio ele, mas eu não tenho muita vontade. É tipo, ficha de personagens. Aí que tem as Crônicas de Bane. Tem o Códex dos Caçadores de Sombras, que é tipo um manual. E daí aqui eu tenho também os Contos da Academia dos Caçadores de Sombras. E Dama da Meia-Noite. Nossa, caiu um negócio ali. Dama da Meia-Noite, preciso comprar também o restante dos livros dessa trilogia, né? Que é Os Artifícios das Trevas. E eu li toda a série de Instrumentos Mortais. É uma das minhas séries favoritas da vida, junto com as Peças Infernais. Mas eu gosto muito mais de Instrumentos Mortais. As Crônicas de Bane também tá tipo no meu top 10 de livros favoritos. O Magnus é meu personagem favorito da série e um dos meus favoritos da literatura. Só preciso ler esses dois aqui também, dos contos. Enfim, são esses maiorezinhos que eu tô com um pouco de preguiça. Agora vamos pra prateleira de baixo. Bom, essa é aqui a visão geral dessa prateleira. Aqui eu tenho o Rafiki do Rei Leão. A caneca do livro Mudanças, da minha amiga L. Alves. Inclusive tem vídeo resenha desse livro aqui, que é um livro muito legal. Que depois eu falo um pouquinho melhor dele quando chegar ele na outra prateleira. Esse aqui eu ganhei da minha madrinha quando ela foi pra Maceió. E se tiver alguém de Maceió me assistindo, um beijo pra pessoa de Maceió. Esse aqui eu ganhei de uma amiga minha do Ensino Médio, que ele nem faz mais nada e tá sem um olho. Que é um pouco bizarro. E daí aqui tem esse livro do Pinóquio em inglês, que eu ganhei da minha irmã, que ela trouxe pra mim quando ela viajou lá pra Itália. Tem também aqui o Percy Jackson em inglês, né? Percy Jackson and the Lightning Thief. Eu não sei pronunciar isso direito. Mas eu quero continuar lendo ele. Eu comecei a ler, só que eu já perdi onde tá o marco-página. Onde eu tinha marcado, né? Mas eu tava achando a leitura bem legal em inglês. Tava me divertindo bastante. Aí ainda em livros em inglês aqui, eu tenho o Rather or Not, da Meg Cabot. Que eu comprei só porque eu achei a capa bonita, eu comprei num sebo. Aí tem aqui The Statistical Probability of Love at First Sight, que é da Jennifer Ann Smith. Enfim, que é aquele A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Eu acho essa capa bem bonita. E eu ganhei ele de presente do meu amigo Matheus. Ele trouxe pra mim dos Estados Unidos, se eu não me engano. Ou do Canadá. Eu não lembro de onde que ele trouxe, mas foi lá, né? Obviamente foi lá de fora, já que eu li pra inglês. E tenho aqui The Titan's Curse, que é o terceiro livro de Percy Jackson, né? Maldição do Titã. Aqui eu tenho a série Fallen. Eu só li o primeiro livro, né? Que é Fallen. E eu quero muito ler o Tormento esse ano. Eu gostei muito do primeiro livro. Eu adoro esses livros com essas vibes, assim. Tenho aqui também Inquebrável, da Kim Garcia. Que é uma das autoras da série Beautiful Creatures, lá do 16 Luas. E tem um vídeo aqui no canal também. Vou deixar linkado ali pra vocês. E esse livro parece muito com aquela série Supernatural. Pois eu tenho aqui o primeiro e o segundo livro da série Conjurador. O primeiro, que é O Aprendiz. E o segundo, que é Inquisição. Eu li o primeiro livro. Eu achei ele muito, muito bom. Ele, como o próprio autor diz, ele é uma mistura daquele jogo The Elder Scrolls Skyrim. Com o Harry Potter, com o Senhor dos Anéis, sabe? É muito, muito legal. Preciso muito ler o segundo. Aí aqui eu tenho a trilogia, né? Da saga Encantadas. Eu li só o primeiro livro. E eu não gostei muito. Achei muito hot pra mim. Atrás aqui ele diz que é pros fãs de Once Upon a Time Green e tal. Só que eu achei que não tem nada a ver. Sei lá. Eu achei livro bem pesado. Aí aqui tem o primeiro e o segundo livro. Dessa trilogia aqui, que eu nem lembro o nome da trilogia, gente. Se vocês lembrarem. Ou se eu lembrar, enfim, eu deixo na tela ali. Se vocês lembrarem, deixem nos comentários. Que é O Meu Pedaço de Você. E o Dez Mil Céus Sobre Você e falta eu comprar o último livro. Esse livro, essa série aqui, essa trilogia, ela foi indicação da minha amiga Giovanna e eu preciso ler. Aí depois do lado aqui eu tenho a série do Mochileiro das Galáxias. Que eu nunca li. E o primeiro livro tá emprestado pro meu primo e até hoje ele não me devolveu. Então, primo Lucas, fica a dica aí pra me devolver meus livros. Tem a série da Maldição do Tigre. Que eu não criei coragem pra ler ainda. Minha mãe já leu e amou. Comprei pra ela na época. Aqui tem um livro que eu comprei na feira do livro. Nem sei por que eu comprei isso, na real. Tem o Inan da Mala também. Que é da minha mãe, que ela leu e que ela não gostou muito. Aí tem mais livro de feira do livro. Que eu comprei e não li por dez reais. Aí esse daqui que é O Meu Sangue à Prova. Que é um livro de vampiro. Que realmente parece muito com Crepúsculo. Que é da Amanda Hawking. Eu gosto muito da escrita dessa autora. E eu achei o livro bem legal. O livro bem leve, assim, pra ler bem rapidinho. Aí tem esses livros aqui que eu ganhei, né? Da série House of Night, se não me engano. É isso, House of Night. Que eu só tenho o primeiro e o segundo e não pretendo ler. E que tem essa série que é Wake Fate Gone. Que fala sobre sonhos e tal. E, não sei. Eu comprei porque tava, tipo, a trilogia por vinte reais. Daí aqui eu tenho Fangirl, da Rainbow Rowell. E eu acho esse livro maravilhoso. É um dos meus favoritos também, assim. Ele é muito, muito incrível. E foi o primeiro livro que eu li da autora. Depois eu li Carry On dela. E Odiei. É um dos piores livros que eu já li também, assim. É um livro que eu acho muito ruim. Só que eu não tenho coragem de me desfazer dele. E de trocar nem nada, mas enfim. E aí eu tenho que ler O Ligações também dela. Pretendo ler esse ano ainda também. A mãe leu ele e gostou. Aí tem aqui As Brumas de Avalon. Que foi o primeiro livro. A primeira série que eu comprei pra minha estante. Só que eu não tenho a mínima vontade de ler. Provavelmente eu vou trocar ele no Scoob. Na verdade já tá pra troca no Scoob já há anos. Só que é tão ruim que ninguém se interessou. Aqui eu tenho o Tempo de Espera dos Pau e Fábio de Mello. Que o primeiro vídeo do canal é sobre esse livro. Eu vou deixar ali embaixo pra vocês verem lá. Eu pago a mico. Que, sério, era muito ruim o vídeo. Eu nem sabia editar, sabe? Era muito tenso. Mas esse livro é muito, muito bom. São dois amigos que se conversam por carta, assim. É um livro bem emocionante, bem triste. Aí tem esse daqui do Carlos Rizafon. Que é O Prisioneiro do Céu. Que eu nem sei por que que eu comprei isso. E aqui eu tenho também Tomás, Rocha e os Filhos de Odin. Que é um livro católico. Só que ele é um livro policial, assim, sabe? É um... Enfim, é um livro policial mesmo. Que é do José Odinson Silva Filho. E esse livro é bem legal, sabe? Me surpreende bastante quando eu li ele. A ideia é que, por fim, eu tenho esse livro aqui que eu comprei só porque é do Superman. Mas eu nem sei se eu vou ler. Que é Os Últimos Dias de Krypton. E... Mas eu acho essa capa muito bonita. Bom, gente. Aí na última prateleira aqui do lado esquerdo. Eu tenho toda essa coleçãozinha aqui que ainda falta pra completar, né? Essas graphic novels da Marvel aqui dos heróis e tal. E depois eu comecei outra coleção ali e parei. E eu não vou mostrar tudo aqui porque é muita coisa pra tirar. E tá bem apertado, bem difícil. Mas pra vocês verem isso aí. As lombadas, elas formam uma imagem e tal. Então é bem legal. E de repente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando só essa coleção. Tem um vídeo aqui já mostrando os primeiros exemplares dessa coleção. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar ali nos cards pra vocês assistirem. Ou ali embaixo na descrição. Então essa foi a primeira parte, toda a parte esquerda da minha estante.